Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma receitinha saudável, gostosa, enfim, muito boa pra comer no café da tarde, mas enfim, pode ser qualquer refeição que você quiser, eu mesmo vou fazer pro almoço, não tô afim de comer comida, sabe, coisa de almoço, então vou fazer pra mim comer e vou mostrar o que eu vou usar, né. É gente da bastante saciedade, é saudável, então vou mostrar pra vocês, tá, então já vai deixando seu like, seu comentário. Aqui eu tenho uma banana, piquei em rodela, eu vou levar no micro-ondas por um minuto, pra ela ficar um pouquinho mais quente e ficar mais fácil da gente amassar ela. Já tirei a banana do micro-ondas, vai ser o nosso recheio, tá, aí eu vou amassar ela, deixar bem amassadinha pra ela ficar bem molhadinha, fica mais gostoso. Amassei a minha banana, agora essa colherzinha pequenininha eu vou colocar umas duas de leite em pó, é opcional, tá, mas eu vou colocar. Já coloquei uma colher, vou colocar outra de semente de chia. Olha, misturei tudo, não fica com uma cara muito bonita, mas fica saudável e gostoso. Aí a nossa massinha vai ser essa daqui, ó, rapidez integral, gente, isso aqui é uma mão na roda. Na hora da correria, ou você quer comer uma coisinha diferente, eu gosto muito dessas panquequinhas, é muito boa, dá pra fazer quanto salgada ou doce. Peguei aqui a minha massinha, ó, eu gosto de levar ela na frigideira pra dar uma tostadinha lá pra ficar um pouquinho mais sequinha, mas eu já não vou levar não. Vou colocar o nosso recheio aqui, daí eu vou espalhar pra ficar na massa toda, fica muito boa, gente. Essa massinha aqui, quanto é boa salgada como doce. Olha só, espalhei aqui na minha massinha, aí eu vou deixar ela dobradinha assim, e vou jogar um melzinho em cima mais pra decorar. Olha só, e assim ficou com o mel. Gente, fica muito bom, isso aqui vocês não tem noção, ficou uma delícia. E está pronto a nossa refeição, super saudável e vai dar saciedade, viu? Porque aqui é uma massinha, né? Tem chia também que dá muita saciedade. Coloquei o mel aqui pra vocês verem, olha só. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Maravilhosa. 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 Tchau.